E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou estar mostrando pra vocês o meu trabalho. Pois é, muita gente pergunta, Luan, onde você trabalha? O que você faz? Sim, vou falar pra vocês agora. Eu trabalho na rádio FM 101 de Macaé e eu vou estar mostrando pra vocês a rádio. Vamos lá então? Partiu! Bora! Muito bem, galera! Vou estar mostrando pra vocês agora o jornalismo. Pois é, aqui é a parte de jornalismo. É onde a gente tira aí as notícias do Brasil e do mundo e da região. Então a gente tira aqui no jornalismo. Hoje tá vazio, não tem ninguém em feriado. E aqui é a programação onde a galera faz aí a programação musical. Onde a galera pega aquela música bacana, os sucessos internacionais. É nessa sala aí que tá fechada, que é a programação. E aí galera, aqui é a cozinha! Pois é, aqui é onde a galera fica sentada esperando pra falar com algum locutor. A galera fica sentada nessa cadeirinha aqui. Aqui é a cozinha, né? Uma cozinha bem pequena. Pra fazer aquele café show de bola. Pra gente bater aquele papo bacana. Então tá aí uma cozinha simples. Aqui é a diretoria, né? Aí é onde fica o patrão. Vamos lá então, aqui tá o corredor da rádio. Aqui é o banheiro. A técnica. Aqui é onde fica o maquinário da rádio, né? Onde ficam os computadores principais. O computador que emite o som, né? Pra internet. E é onde fica também o link que envia o som lá pra torre, né? Pois a torre da rádio não fica aqui. Fica lá no morro. Então é o nosso maquinário aí. Beleza? Vamos lá. Aqui é o estúdio de gravação. Onde a gente grava as propagandas. Vem, acendi a luz aqui. Tá aqui, galera. O estúdio de gravação. Onde grava as propagandas, os comerciais. É aqui nessa cabine aqui, ó. Que a gente grava. E aí, galera? Vamos abrir aqui agora. Vamos entrar no estúdio 1 e 2. Aqui tá a foto do patrão, né? O dono da rádio, o Zé Zé Abreu. Ele tem o programa dele aqui de segunda a sexta. A partir das 8 horas. E aqui é o estúdio 2. Vamos ao estúdio 2? Aqui, galera. É um estúdio. Onde a gente faz entrevistas com os artistas, né? Os cantores. É aqui onde também o patrão, né? O Zé Zé Abreu faz o programa dele. É, tá aqui. Essa sala muito bacana. Somente para entrevistas. Tá aí. Agora vamos para o estúdio 1. O estúdio principal. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha só que bacana. Essa mesa de som. Essas telas. Vamos estar mostrando agora para você. Aqui tá um microfone. Custando quase 10 mil reais. Cara, esse microfone. Caro pra cacete. Tá aí, galera. Esse... Aqui é o coração da rádio, né? Quando a gente fala. Para mais de um milhão de ouvintes. É aqui. Muito bem, galera. Agora eu vou entrar no ar. Vou falar agora a hora. E tocar mais uma música, né? Vamos lá, então. Vambora, vambora, vambora. FM 101, a primeira no seu coração. Tá aí. Jorge Matheus. Dias de sol. A hora certinha para você. Agora 5 e 46. Agora tem um som de Cláudia Leite. Água. E é isso aí, galera. Esse é o meu trabalho na rádio FM 101. Se você gostou, deixa aí o teu like. Deixe o teu comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E compartilhar no Facebook com seus amigos. Valeu, galera. Até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Valeu. Fui. E aí E aí